Agora, na programação da Rádio Dana, aquele momento especial para os amigos da estrada. Está começando mais um Minuto do Caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Produzindo no Brasil desde 2001, a Citroën é conhecida atualmente pelos carros diferentes e sofisticados. Mas nem sempre foi assim. Entre as décadas de 20 e 50, a marca vendeu no nosso país vários modelos de caminhões que fizeram um grande sucesso. O Citroën B15 foi o primeiro a chegar em 1926. Tinha um motor 1.5 a gasolina, câmbio de três marchas e capacidade para uma tonelada. Na década de 30, esses veículos ficaram famosos em todo o mundo ao participarem de expedições que cruzaram a Ásia e a Antártica. Em 1935, a empresa lançou o modelo conhecido como U23. Tinha um motor 1.9, câmbio de quatro marchas e podia levar 2.300 kg. Na mesma época, começou a ser vendido no Brasil um caminhão da Citroën que fez um grande sucesso até os anos 50, o T45. Ao contrário das versões menores, usava um novo motor 4.5 de seis cilindros e sua capacidade de carga chegava a cinco toneladas. A partir de 1956, com o avanço da indústria automobilística nacional, a Citroën deixou de vender seus veículos de carga no mercado brasileiro. Em 1967, a marca tentou uma parceria com a FENEME antes da Alfa Romeo comprar a empresa. Seis anos depois, parou de fabricar caminhões. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br. Aqui todo dia tem novidade pra você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer. Há mais de 100 anos, a marca dos cardãs e eixos que não ficam pelo caminho. Quem é do trecho já sabe, para ficar bem informado, a Rádio Dana é sempre a melhor sintonia.